O que é caboclo? Ele vai ao mar, ele corre a massa e sobe a serra Se tem demanda, ele traz a paz, é tremo em terra Se tem demanda, ele traz a paz, é tremo em terra Ele é caboclo, ele é guerreiro, caçador Na sua lança, ele tem a força de xangô Na sua lança, ele tem a força de xangô Amém 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 Amém